Nossa senhora, só eu faço tudo nessa casa, vocês ficam aí sem fazer nada Oxê, vai jogar um lixo pra mim, vai me ajudar a lavar roupa Oxê, tá bom, porque essa é pra ver, essa é o Oxê Nossa senhora, eu limpo casa, sou dona de casa, lavo a louça, arrumo tudo e vocês ficam aí batendo Oxê, não precisa ficar propinha não Nossa senhora Pronto, tem que colocar o lixo que as meninas ali que tá propas O quê? Proibido jogar lixo nesse local, vocês estão vendo filmado Oxê, onde é que eu vou chover esse lixo? Não tô vendo nenhuma câmera Quem tá, você não tá vendo essa placa aqui, não, vem aqui Oxê, ai mulher, você não tá vendo essa placa aqui Não, ó, proibido jogar lixo nesse local Oxê, e você jogou lixo aqui Oxê, onde é que eu ia jogar? Nicky, olha isso Maria Clara, eu não acredito que você jogou o lixo com uma placa aqui Pega agora Esse lugar aqui já tá cheio de coisa, você tem que pelo menos fazer a sua parte Oxê, onde é que eu ia jogar isso aí? Ué? Você tá sendo filmada Em qualquer lugar, cara, tu vai dar problema pra gente É, agora vamos multar a nossa casa e vamos chamar a gente A gente não tem nem dinheiro pra comer Tá, e você vai fazer isso aí pra gente ter que pagar outra multa? É Não Ó, então, isso aqui, ó, tem pertinho e corre Tá de castigo, Maria Clara Você não E não se fala mais nisso Tu não é minha mãe Vai com a roupa Vai, vai Tu não é minha mãe Ah, fica chata, mulher Vai, pode ir Pode ir agora Eu não vou não Eu vou lá pra piscina Oxê, pra piscina Meu Deus, isso só pode ser brincadeira Vai fazer alguma coisa, Maria Eduarda Desculpa, Nick, mas eu vou fazer um café porque eu tô morrendo de fome Ô, Nick Pra mim, cara, foi a fome, tô Nossa senhora, mas quer saber? Essa daqui é a última vez que eu faço as coisas nessa casa Vocês vão fazer comida, lavar roupa Eu quero ver quando vocês morarem sozinha o caos que vai ser Meu Deus, chegou o meu momento Não sou a empresa de ninguém Bem, agora eu vou fazer o meu momento de rica O que é isso, minha gente? Não vai dobrar minha piscina? Ah, mas eu também não vou lavar roupa nada Eu sou rica Não sou empregada de ninguém Vou é fazer café aqui Quer saber? Quer saber? A partir de hoje eu lavo só as minhas roupas Vocês duas que viram Você sempre fala isso e sempre lava de todo mundo, tá? Eu nunca falei isso Ah, sei Mas agora vai ser sério, tá? E também vou dançar pra alguém Me dá um pouco desse café Ah, então tá Então também vou fazer café só pra mim Pra você não Mas você é criança Mas eu não me importo Vou fazer café só pra mim Enquanto você morar debaixo do meu teto Você faz café pra mim também Então enquanto eu morar embaixo do seu teto Você lava a roupa? A minha roupa também Não, porque eu que mando nessa casa Ah, eu também posso mandar Porque eu também moro aqui, tá? Nossa Que coisa mais ridícula Achar que manda em tudo só porque é mais velha Que coisa chata Eu falo, falo E ninguém acredita Quer saber? Quando elas morarem sozinhas Elas vão ver também Ai, ai Nicole, foi você que comeu o pão que eu deixei lá em cima da mesa? Pão? Eu nem sabia que tinha pão Você comeu todo o pão que tava na sacola Não, eu sei que foi você Ainda nem tem trigo pra fazer mais Eu não comi Desquecida Maria Clara Você quer comprar? Tem pelo menos um real aí no seu bolso? Não, acho que eu tinha dez centavos Mas sumiu Então, né? Você comeu Agora você que vai arcar com as consequências Eu fiz meu café Agora eu quero um pão E você comeu tudo? Você não tem direito de gritar assim comigo Vem me ajudar a estender a roupa também Eu não Para Eu vou ir lá Ver se sobrou um real ainda Pra eu poder comprar um pão Então corre que eu vou te pegar Não Oxe, que é isso, gente? Que grosseria é essa? Oxe Agora como a Nicole queria Eu tô aqui varrendo, senhor Quem que tirou a minha roupa do baral? Maria Clara e Maria Eduarda Venham aqui agora O que foi, Nicole? Agora, vem Maria Eduarda também O que foi, Nick? Quem que deixou o meu vestido no chão? Não fui eu Não Oxe De quem é esse short? Agora Eu Ah, é? Toma, Nicole Você não pode pisar na minha roupa Toma, Nicole Não Toma seu vestido Ponte Oi Oi Ai, ai, ai Essas minhas irmãs, hein? Isso são coisas que só acontecem aqui em casa Que bom que eu consegui achar um pão Eu acho que um real que eu comprei esse pão Foi antes de começar as férias que eu economizei Agora eu tenho que comer E tenho café também Eu quero um pão Não, sai pra lá É meu pão Não, eu quero um pão Não, sai pra lá, gente Manda ela me dar o pão Me dá o pão Não, eu vou dividir Me dá o pão Não, eu tô Deixa eu falar Deixa eu falar Para de gritar Me dá o pão que eu vou dividir É meu pão de crescimento Tá vendo o que você me fez fazer? Eu derrubei todo o café no chão Me deixa o café Eu consegui Tá vendo o que vocês fizeram? Esse pão era meu Vocês que vão comprar outro Não vão ficar só com essa miserinha de pão aí, não Tchau Melhor sopra pra gente Não acredito Elas comeram todo o meu pão E ainda me fizeram derrubar o meu café Eu ainda vou ter que colocar mais café E arrumar alguma coisa pra comer Eu não tô acreditando Credo, esse café aqui já tá frio Também essa garrafa aqui de 10 milhões de anos atrás Vou ter que fazer mais café Sempre eu que faço as coisas aqui Não acredito E ela ainda acha Pode comer meu pão Eu que economizei dinheiro pra comprar aquele pão E ela vai e come Ela é clara Mas agora elas vão ver Quando eu arrumar dinheiro pra comprar mais pão Eu não vou dividir Eu vou comer escondida Ai, eu não tô aguentando mais essa vida Pronto, agora que eu tô tipo a rica cheia Eu vou tomar um sol Pera Que sol? Sei lá, se rica fala isso Eu também vou Vou tomar um sol agora na minha cadeira de rica Ai, isso só pode ser brincadeira Que isso, Nicola? Sai da minha cadeira Sai da minha cadeira Pode sair Não, é Não, é Essa cadeira é minha Não Me dá na minha cadeira, Maria Clara Agora é licença Que eu preciso tomar meu café Eu não vou pegar o café Então me dá o café Pare Pare Tá sujando aqui Foi a Maria Suarda Foi a Maria Clara Maria Clara Pode sair daqui Me dá o café Tá vendo o café? Tá vendo o que você fez? Agora você que vai lá buscar o café Agora vai buscar o café Vai Vai Ai, ai Vai agora Nossa Só precisava descansar Eu não aguento mais essas meninas Ai, eu amo esses macaquinhos Eles são tão fofinhos Clara Cadê meu café? Que isso, Maria Eduarda Já tô indo Fiquem aí, meus bonitinhos É só isso mesmo Não vai tá pra encher o copo, não Essa carrava dos anos 90 chacapou café Toma, Maria Eduarda Meus macaquinhos antigos Eu não acredito que eles ainda existem Ai, eles são tão fofinhos Toma aqui seu café Olha o que você fez Fala, Maria Eduarda Toma seu café Vai também Gredo Ah, quer saber, eu vou ir pegar meus macaquinhos Nicole O que você fez com os meus macaquinhos? Me dá Me dá isso aqui Seus macaquinhos Eu tenho esses macaquinhos desde antes de você nascer Mas você disse que não brinca mais Não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas não deixa de ser meu Você se acha a adulta Agora é meu E eu sou a adulta Pode me dar um deles sim Nicole, você só tem 13 anos Pode pelo menos se dividir comigo Era meu Eu não Todos os pringueiros Essa bola também é minha Pode deixar aí Todos os pringueiros Escolhe o macaquinho ou a bola Ah, não sei o que, Thor Um macaquinho pra você E o outro pra mim Não é justo Você tem a bola também Pouco me importa Vou entender a minha roupa, né Porque senão eu fico sem roupa nessa casa É isso? Você tem que comer É isso? Você tem que beber Então, você tem que comer É melhor eu ir fazer alguma coisa Acho que eu vou levar esse lixo aqui Que a Maria Clara fez questão de não levar Porque ela é uma preguiçosa e não sabe fazer nada E a Nicole tá ali tendendo as roupas Então acho que eu vou lá jogar esse lixo Ah esqueci Aqui é proibido Então não posso jogar lixo aqui Vou ter que procurar outro lugar pra jogar lixo Pronto, agora enfim a paz vai reinar nessa casa Não sei, é melhor brincar com a bola do que com o macaquinho Agora eu vou chutar ela tão alto que nem vou mais pela Um, dois, três Clara! Desculpa Nossa, que banheiro grande Olha Ai gostei Olha aqui Ai que água quente Melhor desligar Uau! Dois vasos Nossa, que estranho Ai esse aqui eu já conheço Mas pra que serve esse? Ai eu acho que é descarga né Mas tem como é descarga aqui? Sei lá, melhor não mexer antes que eu faça Uma banheira Uma banheira Meu Deus Será que funciona mesmo? Ai meu Deus Eu vou quebrar a banheira inteira se eu continuar fazendo isso Olha só Que legal O que será isso? Ah, tem um botão Mas botão foi feito pra apertar Então eu vou apertar Ué, não aconteceu nada Ah, tem outro botão Ai meu Deus Deus me proteja O que que eu fiz? Eu acho que daqui a pouco eu vou quebrar esse banheiro Vamos ver o que que tem ali mais por trás Ah, um telefone No banheiro E o teclado no telefone Ah, já sei por que telefone no banheiro Porque você tá sentado E aí quando acaba o papel Alô moço Acabou o papel Ih, tinha gente falando Desculpa moço Era só pra testar o telefone Ah, tchau Ai meu Deus Eu já fiz coisa errada O moço atendeu de verdade Ai, eu acho que essas coisas de rico não são pra mim Pop No hotel de rico Ai, como são bonzinhos Que legal você chegar no hotel Chegar cheio de presentes Deixam fotos só pra você Ah, e deixam até uma cartina Olha, parte cereal Kit Kat M&M's Sprinkles E até amendoim Ah Ai meu Deus Que amáveis Eles deixaram até uma cartinha pra mim Deixa eu ver Ah Água mineral Sete reais Ai não meu Deus Deixa eu ver Então eu vou achar uma coisa mais parada Kit Kat Nove reais Ai meu Deus Então não abre a gente não Deixa eu ver Coca-Cola Nove reais Ai meu, não vai dar pra mim comer nada Eles não são bonzinhos não, hein É tudo muito caro Então é melhor não comer nada, né Esperar o café da manhã Que eu te corto, velho Se você tem medo de assombração Se você nem sabe o que é real ou ilusão Se você tem medo de assombração Ela muito sabe o que é real ou autre E também tem medo de assombração